Pera, olha só, eu não sei nem que jogo é esse que eu acabei de abrir, porque isso nem parece mais Among Us. O Felipe tá vermelho! É, calma, eu vou trocar de cor. O Felipe tá... o que é isso? Eu era vermelho, eu era vermelho, fiquei vermelho. Aaaah! Pera, como é que eu mudo de cor? Ah, é aqui. Calma, 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 calma. Felipe tá muito perdido por aí. Não, o Felipe parece que tá jogando pela primeira vez. Não, com 15 pessoas já fica esquisito. Cara, já repararam. Olha o Mosca, meu Deus! Eu tomei muito todinho. Meu pai! Não, mas olha só, não, não tem 15, tem só 12. 13? 13. Vocês já repararam que aqui atrás, onde aqui eu tô, ali, parece um bando de chinelo? Que? As cadeiras parecem chinelos pra você? Pô, não parece. Meu Deus do céu. Estamos preparados, vambora pra primeira partida de Amonguinho. Um, dois, três, foi! Ai! Claro que eu comecei já. Olha só, modificadores novos, hein. Modificador radar, eu sou místico. O místico é quando alguém morrer, a gente já vai ficar ligado. O radar, meu modificador, ele aponta pra onde tem a pessoa mais próxima de mim, tá vendo? É um modificador que me diz, ó, a pessoa mais próxima tá em determinada seta. Eita, que que foi isso? Peraaa! Mas já? Pera, cara, já estou confuso! Já! Por que que minha tela piscou azul pouco antes de dar, reportar do corpo? Porque tá com muito pra falar tua profissão, cara. Pô, mas eu não lembrava disso. Olha só, eu tava no... No arsenal, e eu achei muito estranho, não acho que tenha sido ele, ó, acho que é alguém que se transformou nele, porque matou na cara de pau e saiu correndo. Mas pode ser ele. Mataram o xilingue. O Mosca matando o Sheila. Peraí, que deu, hein? O Mosca, nesse brutamonte azul aí, enorme. Onde foi isso? O Mosca tá saindo, lá no arsenal. Mosca, por que que você matou o xilingue? O Mosca não tava lá, o Mosca não tava lá. O que é arsenal? Peraí, o que é arsenal? É lá no meteoro. O Mosca não tava lá. Não, não, eu tava ali embaixo no pre-sorge, eu até passei pelo Felipe. Quem eu vi ali foi esse, eu vou falar o que parece o Pacine, esse negócio gigante aí, andando pelo mapa aí, parece um joelho. Gente, peraí, é o Vitor que matou. Não, não, eu sou bait, eu sou bait. Então, ele matou e o Sheila era bait. Não, eu sou bait, cara, eu sou bait. É isso, por isso que minha tela piscou azul e reportou. Não, eu sou bait, cara, não, 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 eu sou bait, para de graça. Não sou eu não. Vai acabar a votação. Acabou, acabou, acabou. Eu acreditei na posição, hein. Eu tô feliz que eu já consegui um objetivo. Aí ela gesta, quer ver? Aí ele vai ser gesta, ah, não. Droga! Fezes. Não era. Não era, gente, não era. Mas eu tô feliz mesmo assim. Mas se piscou azul é porque ele reportou bem na hora então, né? Ai, o mosca vai me matar. Eita, que que é isso? Por que que ele tem... Peguei o Vitor. Por que que ele tem um presuntinho? Ó, de novo. Ficou azul. Ó, que que tá certa? Cadê? Que que eu faço? Tá azul. Ó, piscou azul de novo. Piscou azul de novo duas vezes. Mas que saco eu não sei jogar com essa profissão. Que bom que eu não sou o único. Mas o que que houve isso de profissão aí? É porque a minha profissão pisca a tela azul quando alguém morre. Só que eu não sei o que fazer, eu fico correndo que nem um piro tonto, só piscar azul. Então, se eu falar o que é, vocês vão te matar. Não! E aí? Peraí, Felipe, Felipe, vou te matar aqui. Encontrei, encontrei o... No depósito. Qual que é o depósito mesmo? Perto da... Ah, storage. Perto da... Perto da... Embaixo disso. Se apertar no... Se apertar no mapa... Cara, eu tava no storage e o Felipe tava lá também. Eu não vi corpo não. Não. Eu tinha acabado de subir da elétrica. Abre o WhatsApp, Felipe. Já vi. Eu tava na elétrica com o Felipe e com a Samanta. Sim. E é isso. Eu tinha saído... Eu não cheguei a ver vocês dois, eu tinha saído um pouco... Olha, o Vitor... O Vitor, ele era tripulante, ele morreu acusando mosca. É. Mas como é que era eu, Felipe, se você me viu... É, um excelente argumento, é. Você saiu... Não! Peraí, não tem como. Eu tava com você, você saiu antes de mim da elétrica, como é que eu matei lá? Não, mas tem três impostores. Não, eu lembrando que são três impostores, exatamente. Não, eu lembrando que são três impostores. Então, exatamente, não sou eu. Meu Deus do céu, pegou. Que isso. Que isso. Rodou o assassino, tenho certeza. Nossa, que coisa feia. Nossa, que coisa feia. Esse é crewmate, tá? Só pra avisar. Close to Dr. Ah não. Já era! A minha profissão, quando pisca tela azul, é porque alguém morreu. E uma seta aparece muito rápido, só que tá aparecendo tão rápido que não dá pra ver. Agora eu morri. Tá esperando o quê, xilingue? Não é o xilingue, é o Pacini. Tá esperando o quê, Pacini? Meu Deus. Pacini? Pacini, Pacini. Eu imagino o grito, cara. Eu imagino o grito. Pacini quebrou o Felipe na de mim. Não, olha só, olha só, olha só, olha só, calma, calma. Mas não, não tem a pessoa não, cara. Eu vi, cara. Não, escuta, escuta, escuta. Não fui eu. Não fui eu. Eu tenho uma profissão que poderia me ajudar a saber quem foi. Só que eu não estava sabendo usá-la. E por que o Kleber está falando que me viu matar, é porque deve ser ele. Porque não fui eu. E eu estava tentando... Não, cara, porque eu cheguei na hora e você estava... Ele morreu agora? Ele morreu agora? O Felipe. Felipe. Quem foi que reportou? O Kleber. O Kleber. Fui eu. Eu estava tentando... Onde ele era, Kleber? Eu acabei de sair da elétrica. Foi na entrada da Jumin. Ele estava lá pesquisando no corpo ainda. Eu estava tentando utilizar a minha profissão para pegar a dica, só que eu não consegui. Pior que você me pareceu convincente. É, também. Também me pareceu. Como o Pacino é recente... Vou botar dele. Pacino é recente, não. Pacino é recente. Você passou meia hora em cima do corpo do Felipe? É porque eu... Eu sou um animal. Eu não estava conseguindo usar o negócio. Ou pode ser uma desculpa muito bem. Agora você me convenceu. Agora você foi honesto. É, foi honesto. Ah! Ah! Bom, temos os impostores aí, né? Pois é. Boa, tem C. Gente... Deve ser o... Deve ser o casal. Tanto o Kleber quanto a Ni. Safadinhos, viu? Pô, está muito longe. Vou acompanhar o Kleber. Não vou não, porque ele está com flash. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Acabou. Caraca, quase ganhando. Jogar um profissional. É o moral, hein. Cara, o que que é um round? Peraí, peraí. Vamos lá. Eu vou printar esse momento. Só... Primeira coisa. Não dá pra ter três impostores e um glitch. Eu vou botar dois impostores mesmo. Boa. O que que é um round? Você não muda de beleza? Pera, gente! Vai de calabaz! Fala, Bruno. O que que é um round? Eu fiquei seguindo o El até o inferno. E aí, depois... Following Warlord. Depois... Ô, Bruno, depois que você morre, aí você tem que terminar suas tarefas. Sim. E aí revela o impostor na reunião. Aí você pode... Por exemplo, vai aparecer o nomezinho, você pode avisar. Se alguém clicar em você durante o round, você vira de novo... Fantasma, acabou pra você. Isso, você tem que conseguir fugir das pessoas não clicarem em você, entendeu? Vinha, Pacine e Bingola. Vocês sabem que o jogo, pra gente ganhar, tem que fazer task, né? Eu era gigante, cara. Tava difícil pra eu ver. Tava tentando descobrir o que que era o round. Eu sou gigante, pô. Tava difícil andar. Eu fazia task e me matava. Eu fazia task e chamava reunião. Não dava. Quem foi o safado que clicou em mim e eu perdi de phantom? Eu cliquei em alguém. Eu cliquei no Victor. Rela.